é preciso, portanto, construir um espaço público aberto à inclusão do outro, do outsider social, um espaço que contempla a alteridade. E a universidade é o espaço ideal para a desmistificação dos preconceitos sociais com relação ao outro e, por conseguinte, para a construção de uma consciência coletiva plural e culturalmente heterogênea, aliás, concentrânea com o mundo globalizado em que vivemos. Foi exatamente a percepção de que a diversidade é complemento essencial da formação universitária que pautou as decisões da Suprema Acordo dos Estados Unidos da América nos casos em que ela examinou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa, a exemplo de Blake vs. Regions of the University of California, de 1978, Gratz vs. Bollinger, de 2003, e Grotter vs. Bollinger, de 2003. Em tais julgados, a Suprema Corte daquele país avaliou, antes de tudo, a forma pela qual as instituições que adotaram as ações afirmativas promoviam a diversidade étnico-racial. O tribunal não examinou simplesmente se o critério adotado era constitucional ou inconstitucional em si mesmo. Exigiam, em cada caso, a demonstração de que o fundamento da discriminação positiva adotada pela instituição levaria a uma maior integração e igualdade entre as pessoas, segundo o critério denominado Melanie Taylor, ou seja, é uma alfaiataria própria para, enfim, aquele que usará o terno acadêmico para fazer uma, enfim, uma paráfrase tanto quanto aproximada. E aí, Sr. Presidente, eu tenho um capítulo aqui em que eu examino em bastante detalhe todas as decisões proferidas pela Suprema Corte norte-americana e eu penso vênia também para deixá-las de lado e que ficam, então, para uma eventual consulta e passo várias páginas, como a V. Silência pode ver, mas o tempo já vai avançando e passo para o outro tópico que me parece muito importante e mostro que a Suprema Corte norte-americana, em decisões históricas, consagrou realmente as políticas de ação afirmativa e, como disse o ministro Joaquim Barbosa, que pouquíssimo tempo levaram à eleição do primeiro presidente negro daquela grande nação do norte. Então, agora, pois não. Me desculpe, eu não sou de interferir tanto, mas só para sublinhar. Volta e meia, lemos na imprensa brasileira sobre esse tema que a V. Silência está abordando. Alguns dizem, ah, essas ações afirmativas foram banidas nos Estados Unidos, ou banidas na Califórnia, pela Corte Suprema dos Estados Unidos, há duas decisões fundamentais sobre o tema. Uma de 1978, que é o caso Bach versus Regent, que consagrou, não é, confirmou a viabilidade constitucional da utilização do critério RASA na seleção pelas universidades. E a decisão de 2003, que é o famoso, que é o caso Grutter, que confirmou o Bach, nesse sentido. Exatamente, o caso de Michigan. O resto são decisões esporádicas, como o referendo da Califórnia, que proibiu lá no estado da Califórnia, mas não ao nível nacional. Aqui e ali, em Texas, também. Nesse sentido, ministro, eu só tenho aqui um trecho importante de um livro chamado Curso do Rio, de Ronald Dworkin, traduzido para o português por dois ex-reitores das grandes universidades, de Princeton e Harvard, William Bowen e Dirk Bok, que destacam nas suas conclusões o seguinte, confirmando o que o V. Silêncio está dizendo, as últimas perguntas a serem ponderadas, concernem a uma curva mais longa do Rio, o título do livro é o Curso do Rio. Qual é o nosso objetivo supremo? O V. Silêncio conhece esse livro, não é? Qual é o nosso objetivo? O objetivo, quanto se conseguiu avançar, até onde ainda teríamos de ir, ao lado de muitos outros, ansiamos pelo dia em que os argumentos a favor das políticas de admissão sensíveis à raça não mais serão necessários. São dois reitores que se debruçaram sobre isso. Em todos os lados desse debate, quase todos concordariam em que, no mundo ideal, a raça seria uma consideração irrelevante. O objetivo é não acabar com esse conceito. Sem dúvidas, houve erros e decepções. Certamente, há muito trabalho a ser feito pelas faculdades e universidades para descobrir meios ainda mais eficazes e melhorar o desempenho acadêmico dos estudantes vindos das minorias. Mas, no cômputo geral, concluímos que as faculdades e universidades academicamente seletivas tiveram extremo sucesso no uso da política de admissão sensível à raça, no intuito de promover metas educacionais que eram importantes para elas e metas sociais que são importantes para todos. Houve e continua a haver progresso. Estamos descendo a correnteza, embora ainda possa haver quilômetros a percorrer antes que o rio, enfim, deságue no mar. Bem, quando eu passo ao tópico hétero e auto-identificação, que é um tópico sensível, ele foi muito criticado, fala-se em tribunal racial. Então, eu procurarei refutar estas objeções. Além de examinar a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa, é preciso verificar também se os instrumentos utilizados para a sua efetivação enquadram-se nos ditames da Carta Magna. Em outras palavras, tratando-se da utilização do critério étnico-racial para ingresso no ensino superior, é preciso analisar ainda se os mecanismos empregados da identificação do componente étnico-racial estão ou não em conformidade com a ordem constitucional. Como se sabe, nesse processo de seleção, as universidades têm utilizado duas formas distintas de identificação, quais sejam a auto-identificação e a hetero-identificação. Identificação por terceiros. Essa questão foi estudada pela mencionada Daniela Icaua nos seguintes termos. A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença. Contendo tendo visto o grau mediano de mestiçagem por fenótipo e as incertezas geradas por ela, há um grau de consistência entre a auto-identificação e a identificação por terceiros, no patamar de 79%. Essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo. Para se coibir possíveis fraudes na identificação, em que se concerne a obtenção de benefícios, no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível, alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados, como, 1, a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça, para se averiguar a coerência da auto-classificação, 2, o requerimento de declarações assinadas, 3, o uso de entrevistas, 4, a exerência de fotos, e 5, a formação de comitês posteriores à auto-identificação pelo candidato. A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das apresentadas. Essa classificação pode ser aceita, respeitada as seguintes condições, é o tal do tribunal racial. A. A classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à auto-identificação do candidato, como negro, preto ou pardo, para se coibir a predominância de uma classificação por terceiros. B. O julgamento deve ser realizado por fenótipo, não por ascendência. C. O grupo de candidatos a concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiveram classificados por uma banda também, por foto ou entrevista, com pardos pretos, nas combinações pardo-pardo, pardo-preto, pardo-preto-preto. D. O comitê deve ser composto, tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe econômica, de orientação sexual, de gênero, e deve ter mandatos curtos. Aí digo eu, tanto a auto-identificação quanto a hetero-identificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados, desde que observem tanto quanto possível os critérios acima explicitados e jamais deixem de respeitar a dignidade pessoal dos candidatos, são, a meu ver, plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional. A seguir, após analisar a consombrada das ações afirmativas, os critérios éticos raciais e os distintos métodos de identificação dos candidatos para o acesso diferenciado ao ensino superior público, passam as andas políticas de reserva de vagas ou de estabelecimento de cotas. Esse é o próximo tópico. Principio afirmando que a política de reserva de vagas não é de nenhum modo estranha à Constituição. Isso já foi dito aqui por vários oradores, inclusive pela doutora Débora, a qual, esse é o artigo 37, ensino 8º, consiga o seguinte, a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá critérios para sua admissão. Essa Suprema Corte, ao enfrentar a questão da reserva de vaga para portadoras de deficiência, extraiu as mais amplas consequências do texto constitucional do RMS 26 ao 71, tendo como relator eminente presidente, ministro Ayres Brito, que na ocasião asseverou o seguinte, entre aspas, nunca é demasiado lembrar que o preâmbulo da Constituição de 1988 erige a igualdade e a justiça, entre outros, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, sendo certo que reparar ou compensar os fatores de desigualdade factual como medida de superioridade jurídica é política de ação afirmativa que se inscreve, diz vossa excelência, justamente nos quadros da sociedade fraterna que a nossa sociedade, que a nossa carta republicana idealiza a partir de suas dispulsões preambulares. E aí, aqui, transcrevo o acórdão desta, ou a imenta deste acordo, que é muito significativo, que também deixarei de ler, e digo o seguinte, que neste voto referendado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Bito afastou a ideia de que o texto constitucional somente autorizaria as políticas de afirmação, de ação afirmativa, nele textualmente mencionadas, mais como a reserva de vagas para deficientes físicos ou para as mulheres. Naquele acordo, e a primeira turma referendou o voto de vossa excelência, senhor presidente, definiu-se que as políticas de ação afirmativa, compreendidas com medidas que têm o escopo de reparar ou compensar os fatores de desigualdade factual com medidas de superioridade jurídica, não configuram meras concessões do Estado, mas consubstanciam deveres que se extraem dos princípios constitucionais. A Constituição brasileira, é importante notar, permite que se faça uma abordagem das políticas afirmativas muito mais abrangente daquela feita pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Nos três principais precedentes daquele tribunal, Baker versus Regents of the University of California, Grasse versus Bollinger e Grotter versus Bollinger, entendeu-se que o uso dos critérios étnico-raciais seria constitucional desde que, um, não configurasse reserva de vagas no estabelecimento de cotas, dois, fossem empregados em conjunto com outros fatores de aferição do mérito. No Brasil, entretanto, diferentemente do debate que se travou na Suprema Corte daquele país, não há dúvidas, a meu sentir, quanto à constitucionalidade da política de reserva de vagas ou de estabelecimento de cotas nas universidades públicas, visto que a medida encontra amparo no próprio texto magno, conforme salientado anteriormente. Nesse sentido, Roger Raup Rios assevera o seguinte, o quanto segue, entre aspas, tomando como ponto de partida o Conselho de Ações Afirmativas como medidas que se valem de modo deliberado de critérios raciais, étnicos ou sexuais, com o propósito específico de beneficiar um grupo em situação de desvantagem prévia ou de exclusão, em virtude de sua respectiva condição racial, étnica ou sexual, deve-se registrar, e nisso que tais iniciativas não são desconhecidas no direito brasileiro, com efeito, diversamente do direito estadunidense, onde não há menção constitucional explícita a respeito dessa possibilidade, o direito constitucional brasileiro contempla esta sua adoção. A proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos especiais configura a medida que se utiliza deliberadamente de critério sexual, objetivando beniciar um grupo que experimenta situação desvantajosa. Basta considerar os níveis de desigualdade salarial entre homens e mulheres no exercício dos mesmos postos de trabalho ou os índices de escolaridade. Com relação aos deficientes físicos, a redação constitucional é ainda mais clara, disposta sobre a reserva de percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de eficiência. Nessa linha, pode-se ainda vislumbrar a determinação constitucional de medidas conscientes do ponto de vista ético e racial relacionadas com a proteção das manifestações das culturas indígenas e afro-brasileiras de modo expresso, merecendo tais grupos, portanto, atenção especial em virtude de sua situação de desvantagem histórica. A preocupação registrada no capítulo da comunicação social, clara, que é da Constituição, com a veiculação das culturas regionais na produção e na radiodifusão sonora e televisiva, também pode ser considerada, ainda que com alguma atenuação, modalidade de ação afirmativa voltada para a situação de desvantagem ou até mesmo exclusão relativa à origem regional. Essa função, aliás, encontra ressonância em diversos trabalhos acadêmicos produzidos por integrantes dessa corte. E aqui cito um trabalho do ministro Joaquim Barbosa, esse trabalho, é um trecho de um belíssimo trabalho acadêmico intitulado da recepção do Instituto de Ação Afirmativa pelo Direito Constitucional Brasileiro, numa obra coletiva, que foi publicada sob o auspício da ONU, do Banco Interno-Americano de Desenvolvimento, do MEC, em 2007. E o ministro Joaquim Barbosa, entre aspas, disse o seguinte, além do ideal de concretização da igualdade de oportunidades, figuraria entre os objetivos almejados com as políticas afirmativas, o de induzir transformação de ordem cultural, pedagógica, psicológicas, aptas a subtrair do imaginário coletivo a ideia da supremacia e de subordinação de uma raça em relação à outra. As ações afirmativas têm como objetivo não apenas coibir a discriminação do presente, mas, sobretudo, diz o ministro Joaquim Barbosa, eliminar os efeitos persistentes da discriminação do passado que tendem a se perpetuar. Esse efeito se revelam na chamada discriminação estrutural, espelhada nas abismais desigualdades sociais entre grupos dominantes e grupos dominados. Para esse membro do TSTF, o ministro Joaquim Barbosa, no plano estritamente jurídico, o direito constitucional vigente no Brasil é perfeitamente compatível com o princípio da ação afirmativa. Melhor dizendo, o direito brasileiro já contempla algumas modalidades de ação afirmativa, inclusive em sede constitucional. Trago também a lição da ministra Carmen Lúcia, segundo a qual a Constituição brasileira tem no seu preâmbulo uma declaração que apresenta um momento novo no constitucionalismo pátrio. A ideia de que não se tem a democracia social, a ideia de que não se tem a democracia social, a justiça social, mas que o direito foi ali elaborado para que se chegue a tê-los. Verifica-se na Constituição de 88 que os verbos utilizados na expressão normativa, construir, erradicar, reduzir, promover, são verbos de ação, vale dizer, designam um comportamento ativo, somente ação afirmativa, vale dizer, ação transformadora, igualadora, pelo e segundo o direito, possibilita a verdade do princípio da igualdade que a Constituição federal assegura como um direito fundamental de todos. Admitida, pois, a constitucionalidade, um, das políticas de ação afirmativa, dois, da utilização destas na seleção para ingresso do ensino superior, especialmente nas escolas públicas, três, do uso do critério ético-racional por essas políticas e quatro, da modalidade reserva de vagas ou do estabelecimento de cotas, passo, então, a examinar a necessária modulação desse entendimento acentuando em especial a sua natureza transitória e a necessidade de observância da proporcionalidade entre os meios e fins a serem alcançados. Transitoriedade das políticas de ação afirmativa. É importante ressaltar a natureza transitória das políticas de ação afirmativa, já que as desigualdades entre negros e brancos não resultam, como é evidente, de uma desvalia natural ou genética, mas decorre de uma acentuada inferioridade em que aqueles foram posicionados no plano econômico, social e político em razão de séculos de dominação dos primeiros pelos segundos. Assim, na medida em que essas distorções históricas foram corrigidas e a representação dos negros e demais excluídos das esferas públicas e privadas de poder atenda ao que se contém no princípio constitucional da isonomia, não haverá mais qualquer razão para a subsistência dos programas de reserva de vagas das universidades públicas, pois o seu objetivo já terá sido alcançado. Voltando novamente ao direito comparado, ressalto que esse também foi o entendimento da Suprema Corte norte-americana ao julgar o caso Guterl versus Bollinger. Para que, no tribunal, entre aspas, as políticas de admissão baseadas na consciência racial devem ser limitadas no tempo. Esse requisito, não estou afirmando que seja um tempo curto, um tempo necessário para que se alcance a isonomia, a igualdade material. Então, diz a Suprema Corte, esse requisito reflete que as classificações raciais, embora agindo nessa qualidade, são potencialmente perigosas, tanto que não devem ser empregadas mais amplamente que o necessário. Consagrar uma justificativa permanente para as preferências raciais, ofenderia o princípio fundamental da igualdade. Não vemos razões da Suprema Corte americana para dispensar tais programas o requisito de que toda ação governamental que usa a raça deve ter um termo final lógico. A escola de direito também admite que programas raciais devem ter um termo de duração limitado. A necessidade de que todo programa afirmativo baseado na raça deve ter um termo final, assegura que todos os cidadãos, assegura todos os cidadãos que o desvio na igualdade de tratamento em todas as raças e grupos é uma medida temporária, uma medida tomada a serviço do próprio objetivo da igualdade. Continuo eu, assim as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência no tempo do quadro de exclusão social que lhe deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se em benesses permanentes e que nem o movimento negro quer, está provado isso, não querem benesses permanentes instituídas em prol de um determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação, é excusar dizer, incompatível com o espírito de qualquer constituição que se pretende democrático. No caso da Universidade de Brasília, que figura com argüida nessa BPF, o critério da temporariedade foi cumprida, uma vez que o programa de ações afirmativas instituído pelo Conselho Superior Universitário Cozulho daquela instituição estabeleceu a necessidade de sua reavaliação após o transcurso de 10 anos. Visto isso, passo então a verificação do último pressuposto, Sr. Presidente, e agradeço a atenção de todos, brindaram com ela até este presente momento, eu passo agora mais do último pressuposto de constitucionalidade das políticas de ação afirmativa, ou seja, proporcionalidade entre os meios e os fins colimados. Esse é o último tópico. Como bem observa Paulo Lucena de Menezes, o controle e constitucionalidade do tratamento diferenciado que se impõem às pessoas no termo da conhecida forma de roubarbosa, que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, que nos vem de Aristóteles, é sempre casuístico, embora não se esgote no fator do exame de diferenciação utilizado pela regra discriminadora, incluindo ainda necessariamente, entre aspas, a análise da correspondência existente entre este e as disparidades adotadas, que deve ser considerada tanto no que se refere ao quesito pertinência ou finalidade da norma, como também no que tange a sua razoabilidade ou proporcionalidade. nesse exame, a evidência não admite um grau elevado de abstração, pois ele só é factível quando definido vários elementos que podem e costumam variar de caso para caso. Não basta, pois, como já adiantei acima, que as políticas de reserva de vagas sejam constitucionais do ponto de vista da nobreza de suas intenções. É preciso também que elas, além de limitadas no tempo, respeitem a proporcionalidade entre meios e os fins colimados, em especial, que sejam pautados pela razoabilidade. As experiências submetidas ao clivo desta Suprema Corte têm como propósito a correção de desigualdades sociais historicamente determinadas, bem como a promoção da diversidade cultural na comunidade acadêmica e científica. No caso da Universidade de Brasília, a reserva de 20% de suas vagas para estudantes negros e, entre aspas, de um pequeno número delas para índios de todos os estados brasileiros pelo prazo de 10 anos, constitui, a meu ver, providência adequada e proporcional ao atingimento dos mencionados desiderados. Dito de outro modo, a política de ação afirmativa adotada pela UNB não se mostra desproporcional ou irrazoável, afigurando-se também sob esse ângulo compatível com os valores e princípios da Constituição. Termino meu voto, Sr. Presidente, e passo para a parte dispositiva. Isto posto, especial, considerando, ou considerando especial, que as políticas de ação afirmativa adotadas pelo Ministério de Brasília, um, tem como objetivo estabelecer um ambiente acadêmico plural e diversificado, superando distorções sociais historicamente consolidadas, dois, revelam proporcionalidade e razoabilidade no concernente aos meios empregados e aos fins perseguidos, três, são transitórias e prevêm a revisão periódica e seus resultados, e finalmente, quatro, entregam métodos seletivos, eficazes, compatíveis com o princípio da dignidade humana, julgo totalmente em procedente esta ação de descumprimento de preceito fundamental com o voto. Então, superadas as preliminares e afirmada adequação da ADPF, Vossa Excelência, no mérito, julga a arguição totalmente improcedente. Senhores ministros, eu vou encerrar esta sessão, já estamos sem quoro e voltaremos à continuidade do julgamento a partir de amanhã à tarde, mas não sem antes, ministro Lewandowski, dizer que o voto de Vossa Excelência já era esperado pela profundidade, pelo vigor, pela coragem, pela consistência e Vossa Excelência nos brindou agora com uma peroração afirmativa. Então, eu, com esses cumprimentos, declaro encerrada esta sessão.